Estamos hoje no Bairro Milionários trazendo para você um evento gratuito para toda criançada. O projeto Brinquedoteca Itinerante está em sua sétima edição e esteve no Centro Esportivo Bairro Milionários no dia 6 de novembro. Com o tema O Futuro se Constrói Brincando, a programação é totalmente gratuita e visa atender comunidades de Belo Horizonte promovendo os direitos da criança e do adolescente. Mariane, me conta por que foi escolhido o Bairro Milionários. Em uma pesquisa que a Fundação CDL teve acesso, nós verificamos que mais de 90% das programações culturais de Belo Horizonte ficam centralizadas na Regional Centro-Sul. Então o intuito da nossa Brinquedoteca Itinerante é descentralizar e a Regional do Barreiro é uma das regionais que estão recebendo o nosso projeto Brinquedoteca Itinerante e agora aqui no Bairro Milionários. José Márcio, qual é a importância hoje de eventos como esse para a comunidade? Bom gente, depois de uma pandemia dessa e diante dos anos passados que nós tivemos quase nada de atividades, é grandiosa. Você está vendo aí como que o povo está satisfeito, mas isso é um trabalho coletivo. Isso é de suma importância porque temos a integração, família, filhos, netos, a vizinhança, todos aqui, né, comungando com esses brinquedos, a brinquedoteca, é o algodão doce, é a pipoca, isso é fantástico. Então te parabéns, CDL, parabéns a Asco Obama por essa divulgação, por esse trabalho em conjunto. Como que está hoje, né, nesse dia tão lindo? Está curtindo bastante, se divertindo bastante? Sim, bastante. É muito gratificante ver a alegria das crianças, né? Um evento como esse é muito importante para elas. Um evento bem bacana, muito bonito, gostando muito. E você, mocinha, qual que é o seu nome? Giovana. Giovana, me conta. No meio de tanta brincadeira hoje, o que você está gostando mais? De tudo. De tudo? E me conta uma coisa, desses brinquedos aqui hoje, qual foi o que mais te chamou a atenção? Aquele grandão. Aquele grandão? Então é isso aí. Parabéns, brinca muito e aproveita muito, tá bom? Aham, obrigado. E me conta uma coisa, no meio de tanta brincadeira hoje, o que mais você está gostando aqui? O lapu. Você está gostando hoje de tanta brincadeira, de tanta coisa boa? Sim. E qual brinquedo mais te chamou a atenção aqui hoje? Todos. Todos. Isso é muito bom, né? E está gostando muito de brincar? Sim. Por mais atividades descentralizadas como essa em Belo Horizonte, TV Jornal Milionários, do Barreiro para o Barreiro. E até a próxima.